Diante do aumento de casos positivos da Covid-19, mais duas cidades da nossa área de cobertura passam a exigir o uso de máscara de proteção individual. Em Manhoaçu, o uso se torna obrigatório em consultórios médicos, dentistas, laboratórios, hospitais, postos de saúde, transportes coletivos, estações de embarque e transporte escolar. Já em Caratinga, a Secretaria Municipal de Saúde voltou a exigir o uso dentro dos estabelecimentos de saúde, uso obrigatório para funcionários e população em geral. As máscaras também passam a ser obrigatórias nos estabelecimentos de ensino de Caratinga, de saúde e privado. Está aí, está dado o recado. Para repercutir outras questões de saúde aqui no Balão Geral, lembrando que a gente está aí no terceiro ano, caminhando já para virar para um quarto ano de pandemia, ainda estamos em pandemia, algumas coisas foram flexibilizadas e no final das contas a gente deu uma relaxada. É, a propósito, por isso que a gente está ouvindo aí algumas medidas de restrição retornando ao convívio, né? É, para falar de saúde, a gente recebe aqui no Balão Geral a Secretária Municipal de Saúde de Governador, Valadares, Carolina Sangali, para a gente repercutir esses assuntos. A pauta da saúde é importante. Boa tarde, viu, Carolina Sangali? Obrigado por estar com a gente aqui no BG. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. É um privilégio nosso de estar aqui e eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre saúde, principalmente nos momentos tão críticos, né? É, e é importante, secretária, para a gente poder alertar a população a respeito de algumas coisas. Por exemplo, a produção estava me passando aqui, né? Da outra vez a gente falava sobre escassez de medicamentos aqui em Governador, Valadares. Me lembro que a senhora apontou algumas coisas específicas que estavam faltando e como é que está essa realidade no momento? Então, a gente conseguiu fazer uma licitação, conseguiu comprar o soro, está terminando o contrato, mas ainda o Brasil vive um momento crítico na produção de soro fisiológico, de furosemida, de alguns medicamentos pontuais. Uns começam a ser sanados e outros continuam ainda com dificuldade. A gente tem mais de 50 itens e falta no Brasil ainda. Há previsão do Ministério da Saúde que isso se normalize após janeiro, né? Pelo momento, mas a gente ainda tem a preocupação de voltar a essa deficiência, considerando o aumento do número de casos de Covid, né? Assim, principalmente porque é importante a gente dizer, Nico, que agora é o período sazional da gripe. Então, realmente vai começar a aumentar e a Covid, assim como as outras síndromes gripais, vai continuar. Aqui em Valadares, a gente não tem um número de casos expressivo ainda que justifique a gente medida, esse outro tipo de medidas. Mas as orientações continuam as mesmas. Essa escassez de medicamentos, ela acabou interferindo também em outros procedimentos relacionados à área médica, né, secretária? Sim, por exemplo, a neostigmina, que é o antagonista do anestésico, ele continua em falta, né? Então, assim, a gente ainda tem essa preocupação, a gente ainda tem esse cuidado, soro, adipirona, né? Então, ainda tem alguns medicamentos que estão em falta e isso preocupa muito a gente. Mas a gente está trabalhando para mitigar, para diminuir o impacto na população usando um outro, né? Sempre assim a gente está tendo esse tipo de medidas para poder aguentar passar por esse momento. Mas é bem preocupante. A gente sabe que esse tipo de medida é uma medida, vamos dizer, eu vou usar a expressão paliativa aqui, do ponto de vista que eu sou leigo no assunto. Mas esse paliativo vai ter uma hora que ele também é saturado, né? O que a secretaria, através do município, junto com o governo do estado, ou junto à União, o que tem sido feito para buscar uma alternativa para isso? A gente tem uma diretoria da farmácia no estado, né? Então, eles estão em constantes reuniões, levando isso para reunião também que tem a nível federal. Então, a gente tem reuniões municipais, estaduais e federais. Tudo isso está sendo discutido de uma maneira que a gente consiga conjuntamente mitigar isso, diminuir esses impactos. Então, a previsão do Ministério é que o ano que vem normalize muitos desses medicamentos. Mas, ainda é uma incerteza. Eu só vou conseguir relaxar, Nico, depois que realmente estiver lá, reestabelecer os estoques. Aí, eu consigo falar para você com propriedade que está tranquilo. Mas, por enquanto, ainda é muito preocupante, porque hoje eu tenho, amanhã a empresa sinaliza que não tem, até porque a gente está tendo muito aumento de preço. A inflação está altíssima, né? Então, a gente está tendo aumento de preço, que dificulta também para o serviço público vender, porque tudo é processo de licitação. Então, às vezes, se tem um aumento muito grande, como as hortas e próteses que sofreram esse aumento, acaba que a gente não consegue pagar, porque aumentou 40%. E o meu processo... E o valor do Estado era outro? Era outro. Então, isso dificulta até para a gente adquirir. Então, é uma preocupação constante, que a gente leva, sim, para o Estado e leva para a União, mas a gente tem essa preocupação, porque precisa ser reajustado os valores de recebimento para que eu consiga manter o funcionamento. Eu acredito, secretário, que quem está em casa acompanhando o balão geral, essa entrevista, está vendo a secretária municipal de saúde, o governador Valadares, deve estar pensando, será que o Nicomédi vai falar sobre a Covid-19? Eu tenho falado desse aumento da Covid-19 em algumas cidades aqui da nossa área de cobertura. Há pouco eu dava nota ali de algumas medidas de restrição que estão sendo trazidas de volta para o nosso convívio. A própria capital mineira tem tomado essas medidas. aqui em Governador Valadares, como é que está essa questão aí, você mencionou há pouco, mas há um crescimento, como é que está isso? Sobretudo agora, nesse instante, que há esse fluxo de crescimento de gripe, a Covid vem junto, como é que está a preparação lá dos postos para atender, da própria policlínica, como é que está a vacinação? Faça um panorama para a gente disso aí. Muito boa a sua pergunta, muito bom para a população entender, sabe, Nico? Agora, nesse momento, as números de notificações, elas começam a subir. Isso é normal. Número de casos positivos, porque a gente só vai saber se vai ter Covid, se não é Covid, qual o vírus que é, se a gente testar. Então, o teste continua lá. Então, a pessoa apresentou sintoma gripal, ela deve procurar o serviço de atenção básica, as unidades de saúde, para testar. E aí, tem que seguir todos os critérios, ter mais de 24 horas de sintomas. Não adianta só, ah, eu vou lá testar para ver se eu tenho. Não é assim. Então, nunca deixou de estar preparado. A gente sempre está preparado para isso. A única preocupação é que hoje a gente não tem leito de UTI exclusivo. Então, como que a gente faz para poder vencer isso aí? Vacinação. A gente acredita que a gente vai passar bem, mas se a gente vacinar. Eu até trouxe um dado curioso, que eu queria que a população soubesse. 50% da população não tomou a terceira dose. É incrível isso. 50% de quem tomou as duas doses, não tomou a terceira dose. E não por falta da imprensa falar, não por falta da imprensa divulgar, não por falta do poder público também pedir essa parceria para a gente divulgar. O único jeito que a gente vai vencer, assim como a vacina da gripe é anual, a vacina da Covid, ela vai ser, agora tem as doses de reforço, a gente precisa vacinar. A gente precisa. Tanto que a vacinação vai iniciar para as crianças de 6 meses, né, aqui com comorbidades. A gente, a vacina Coronavac, que eu tinha feito um vídeo pessoal falando que estava em falta, vai chegar uma quantidade. Então, assim, precisamos vacinar nossas crianças, precisamos vacinar nossos adultos, principalmente vacinar os nossos idosos. Porque só assim que a gente vai conseguir. Porque a gente não tem mais leito específico oníquo. Isso é sério. Imagina. Isso é sério. O leito já está ocupado com outra. São dois leitos obrigatórios que são de isolamento, mas às vezes tem outra meningite, tem outra coisa que está ocupando esse leito. Então, eu estou preocupada da população não vacinar. Se a gente não vacinar, não tomar dose de reforço, aí ela volta com vontade. Então, a gente precisa tomar as medidas. O uso de máscara no hospital nunca deixou de ser obrigatório. Aqui em Valadares, a gente nunca regrediu. A gente sempre manteve. Procura o hospital, até porque até a gente identificar qual é a doença, é importante você estar protegido. São coisas que a Covid trouxe para a gente, que a gente não pode perder. O nosso serviço de atenção básica é da mesma forma. Porque a gente não pode perder isso. Só que nesse momento, vamos voltar a usar máscara geral? Ainda não. Mas eu preciso da população vacinar. Se não vacinar, infelizmente, a gente pode voltar a ter o momento que a gente viveu lá atrás. E é a preocupação maior. Não tem mais onde crescer leito. E o leito está ocupado. E eu não vou poder tirar a pessoa lá para salvar. Então, é preocupante. Então, nesse sentido aí, dessa preocupação com a vacinação, que é uma coisa que a gente sempre está batendo em cima aqui, há o pensamento, primeiro eu quero saber quais são os locais de vacinação, como é que está o fluxo disso. E há uma possibilidade, a Secretaria cogita trazer de volta aqueles mutirões, aqueles trabalhos que estavam sendo feitos aos sábados, aos domingos, no shopping, nas universidades. Há como retomar isso? Isso está em pauta? Sim, a gente tem estudado isso, mas a gente só faz uma mobilização se a gente tem a procura. Então, nesse momento, eu não tenho procura. Porque quando a gente fez essa logística, a gente tinha filas nas unidades. Então, a gente precisava de uma forma para desafogar. Hoje eu não tenho essa fila. Então, por que eu vou fazer? Mas, lógico que a gente ficou muito tempo ali no shopping, fazendo vacinação no sábado, que a gente viu que era totalmente inviável. Eu manter uma estrutura para vacinar 10 pessoas. Então, a gente precisa que a população busque para que a gente faça realmente essas ações. De final de semana. Mas, sim, a gente tem isso em pauta para ver se, de repente, a população gosta de ir no sábado. A gente vai tentar fazer. A gente só precisa que a população entenda. Sem vacina, a gente tem uma situação preocupante. E, ainda sobre a vacina, vamos pegar uma questão de faixa etária aqui. Quando é que começa a vacinar as crianças a partir dos seis meses? Já tem, assim, uma ideia? A vacinação chegou. Só que o que acontece? Vem poucas doses. Então, nós estamos estudando para fazer o agendamento. Por que, Nico? O frasco, ele vem em número restrito de doses. Então, a gente não pode perder essas doses. Então, o que a gente pretende fazer? A gente pretende abrir um agendamento para que aquela dose que sobra, vacinar uma outra criança que não tem comorbidade, para a gente não perder. Porque não adianta eu abrir um frasco, vacinar duas pessoas com comorbidade, e as outras 20, não vou vacinar? Eu vou perder a vacina? Isso é um pecado até, né? Então, com responsabilidade, nós estamos estudando para iniciar a vacinação dessas crianças, seja com agendamento, tudo certinho, para o que ele vai ir até o local vacinar. Como veio poucas doses, a gente ainda vai fazer a vacinação no centro, ali na antiga sede do SAMU, das crianças, que é uma vacina específica, tem treinamento específico. Mas as outras vacinações são várias áreas que, de cabeça, eu não sei não, Nico, mas tem várias unidades de saúde que fazem a vacinação da COVID. É, e o pessoal pode acessar também, né, o site da Prefeitura, da Secretaria Municipal? Pode, pode sim. Pode até pedir para fazer uma atualização e colocar lá onde está funcionando. Mas a gente pode estender, tem local que a gente pode estender para depois que sair do trabalho ir lá vacinar, mas não podemos deixar de vacinar. Até as empresas aí, a gente não pode obrigar as pessoas a se vacinarem, mas a gente pode incentivar. Então, as empresas aí, por favor, peça os seus funcionários para vacinarem. Se tiverem síndrome gripal, pede para testar antes de contaminar e o uso da máscara, né, não vamos deixar a COVID voltar do jeito que estava, porque ela nunca foi embora, viu, Nico? Sim, sim. Nunca foi embora. Esteve entre nós. Obrigado, secretária, pela presença, Carolina Sangale, sempre com presteza para nos atender aqui. Obrigado à produção, viu, Dani? Todo mundo lá, estamos à disposição aqui no Balanchão. Eu que agradeço. Vacine-se, gente. Obrigada. Está dado o recado aí. Obrigado.